O que é isso? Nenhum santo me atendeu e eu já sei porquê O meu amor não vejo a hora de você voltar E me tira dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Meu bem, querer Só falta você 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 Obrigado.